Item 9, processo 48.500, 13.99, 2014, 45. Pedido de revisão de um tarifário extraordinário da Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, diretor relator do Tuan Trapetone. O contrato 17-2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa de Eletricidade Lauro Miller, definiu 28 de setembro de 2012 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária da Permissionária. E na 24ª Reunião Pública de 2013, 2 de julho, a diretoria da ANEL decidiu então instaurar a audiência pública nº 71, por intercâmbio documental, teve como prazo 5 de julho a 4 de agosto, para obter subsídios e informações adicionadas ao aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da cooperativa, a CooperMilla, a vigorar a partir de 28 de setembro. As resoluções 1609 de setembro de 2013 e 1628 também de setembro de 2013, homologaram respectivamente o resultado da revisão e do reajuste de 2013 referentes à CooperMilla. Certamente é porque a revisão não tinha regra, ela devia ser feita em 12, foi feita em 13, e na sequência o reajuste de 13. E por meio do ofício 25 da CooperMilla, de 7 de março a agora de 2014, a CooperMilla solicitou revisão tarifária extraordinária, sob a delegação de que a permissionária se encontrava em desequilíbrio econômico-financeiro, e apresentou as seguintes razões. A parcela B, definida na revisão tarifária ordinária, não atendia os custos incorridos pela área... Ou seja, a parcela B não fazia frente aos custos incorridos pela área de permissão, e também que os atrasos no repasse de recursos à subvenção da CDS estavam gerando despesas financeiras e risco de suspensão do fornecimento por parte de seu supridor. A procuradoria da ANEL, pelo parecer 323, de 7 de agosto, analisou juridicamente o pleito da permissionária e recomendou o seu interferimento. E pela nota técnica 274, de 15 de agosto, a SRE analisou os argumentos apresentados pela CooperMilla e opinou não acatar também o pedido da permissionária ao relatório. Já falou da revisão extraordinária? Procuradoria. Esse foi um caso sensível, que mostra que mesmo em matéria de tarifa e revisão extraordinária, a gente está constantemente se deparando com assuntos novos, que não foram ainda debatidos. Aqui o fundamento da revisão tarifária, pela distribuidora, resume-se em dois pontos. O primeiro é que ele entende que a passada B não cobre adequadamente os seus custos. E o segundo é um apontado desequilíbrio pelo atraso no repasse de custos das despesas cobertas pela CDE. E a nossa avaliação, a partir dos pareceres anteriores, que já exaramos sobre o processo de revisão extraordinária, e esse caso foi o 323, de 2014, é que a revisão precisa se calcar em um evento externo, imprevisível e alheio à atuação do agente. Então apontar as mesmas despesas que já foram apresentadas para formar a parcela B, que não foram acatadas na revisão ordinária, isso não habilita para uma revisão tarifária extraordinária. Agora, em relação à CDE, o que a gente constatou é que, na verdade, ele não está em desequilíbrio econômico-financeiro, porque ele tem cobertura para essa despesa. Só que a cobertura não é uma cobertura tarifária, por força do artigo 13 da lei 10.438, e do decreto 7891, que estabelece que a cobertura para essa despesa não vem da tarifa, e sim de repasse da CDE. Então aqui, primeiro uma limitação da ANEL, que não pode incluir na tarifa algo que a lei e o decreto 7891 dizem que tem que ser cobertos por repasse da CDE. E o outro ponto é que o que ele tem aqui é o atraso no repasse de um pagamento para cobrir uma despesa que ele tem. Isso não se habilita na categoria de desequilíbrio econômico-financeiro, e sim da falta de cobertura para fazer frente a uma despesa. E, de qualquer forma, a gente se sensibiliza em relação aos reflexos desse atraso no repasse da CDE, mas não entende que a revisão tarifária extraordinária seja a ferramenta à disposição do regulador para resolver esse problema. Então, por conta desses argumentos, a procuradoria opina aqui pelo indeferimento do pedido de revisão tarifária extraordinária. Senhores diretores, eu acompanho na fundamentação pelos mesmos argumentos da procuradoria. Então, se não vê a objeção, dou como lida a fundamentação, exatamente o que o Ricardo falou, e passo ao dispositivo de voto. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0013.99.2014.45, voto por indeferir o pleito de revisão tarifária extraordinária apresentada pela Copermilla. Em discussão, eu só reforço, exatamente pelas razões comentadas pelo doutor Ricardo e pelo diretor relator, que é importante realmente que a gente caminhe com um regulamento para disciplinar a questão da revisão tarifária extraordinária. Porque, de fato, aqui tem várias questões meio que pontuais, que às vezes a gente fica decidindo a DOC sobre cada processo. O ideal é ter uma disciplina, até para o agente ter claro o que pode motivar o pedido de uma revisão extraordinária ou não. Hoje é completamente aberto. A gente tem realmente uma dúvida muito grande. Eu acho que dentro da própria, não. Então, é só reforçar o que já foi encomendado para a área, que precisamos realmente cuidar de um regulamento para disciplinar essa questão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pleito de revisão tarifária extraordinária apresentada pela Cooperativa de Electrificação Lauro Miller, Copermilla. Próximo item.